Olá! Meu nome é Fábio, esse é o canal do Lado de Cá e a gente tá de volta com o Papo de Imigrante. E hoje eu tô aqui com o Bruno, que tem uma história muito interessante, diferente da minha, pra poder contar pra vocês. Então, é lógico que eu trouxe aqui os meus cartões vermelhos. Se vocês assistem o quadro Papo de Imigrante, vocês sabem como funciona. Ele ainda não sabe, porque ele não é inscrito no meu canal. Mas tudo bem. Como que funciona isso? Ele tem quatro cartões vermelhos. Não, vamos dar três. E ele tem o direito de não responder três perguntas. Vocês sabem que as perguntas que eu faço são perguntas pouco ordinárias. Então, três cartões vermelhos. Se você não quiser responder, só me dá o cartão e a gente passa pra próxima. Ok. Beleza? Pronto pra começar? Fechado. Vamos começar. Vamos começar, então. Bruno, você estava há quanto tempo nos Estados Unidos? Eu tô aqui nos Estados Unidos há dois anos e quatro meses. E quando que você decidiu morar nos Estados Unidos? De uma hora pra outra. A situação do Brasil não estava muito boa. Estava complicado, a gente trabalhava muito e não sobrava nada. Ou quando a gente não perdia, a gente empatava o dinheiro. Então, era complicado. A gente não tinha uma... não tinha nada. Uma visão, assim. A gente, sabe? Há dois anos atrás, era... teve essa época... Teve a recessão aqui, mas teve essa época no Brasil, há dois anos atrás, que as pessoas praticamente perderam as esperanças. Sim, sim. Estava bem complicado. Trabalhava-se muito e simplesmente a gente não fazia o dinheiro render. Você precisou vender alguma coisa no Brasil? Não. Pra chegar aqui? Não, não. Eu não precisei vender nada. Eu tinha algumas economias. Nós fomos tirar o visto. Tiramos o visto. E quando nós tivemos a certeza de que nós tínhamos o visto, quando foi aprovado, aí simplesmente nós pedimos pra sair das nossas companhias. Daí você recebeu a grana, a rescisão e tal. Com a grana da rescisão, a gente conseguiu quitar as nossas contas do Brasil e sobrou um dinheirinho pra vir pra cá. Poxa, interessante. Porque você falou uma parte bem interessante. Você falou, quitar as nossas contas no Brasil e vir pra cá. Porque tem gente que não paga nada no Brasil, pega toda a grana e vem pra cá. Justamente. Tem até um youtuber famoso que fala que uma das maneiras de vir pros Estados Unidos é você fazer um empréstimo no banco, daí vir pra cá e não pagar. Isso eu não aconselho. Realmente eu não aconselho. Porque uma hora ou outra você pode ser obrigado a voltar pro Brasil ou por um motivo bom ou por um motivo não tão bom. Então eu acho que não faz sentido. Você acha que os imigrantes de hoje, eles têm essa geração Nutella, que eles chegam aqui e eles querem tudo de mão beijada? Você vê isso na comunidade imigrante? Depende. São pessoas e pessoas. Nossa, a gente trabalha com pessoas. Então tem pessoas que são mais acomodadas, tem outras que não. E uma coisa que eu acho é que se a pessoa não for acomodada, ela consegue. Ela consegue. Mas ela tem que trabalhar duro pra isso. Trabalho, por enquanto, não está faltando. Mas também não é uma coisa absurda. Não tá sobrando. Mas tá vindo gente cada vez mais. Mas tem que ser bom também, né? Porque o cara vem pra cá. Porque a gente vê no Facebook aí muita gente falando Ah, mas eu fui, não consegui trabalho. Mas também o cara vem pra cá, nunca pegou num pincel na vida. O meu caso. Eu vim pra cá, eu fui mandado embora da construção porque eu não sabia pintar uma parede. Então o cara nunca pegou num pincel na vida. Daí vai pra trabalhar de pintor, trabalha uma semana, só faz merda. Daí o patrão não vai querer contratar o cara. Então fica difícil. Aqui se trabalha muito. Mas você tem o retorno. Essa é a diferença do Brasil. No Brasil você trabalhava muito e não tinha retorno. Aqui se você trabalhar, se você se esforçar, se você correr atrás, você vai conseguir. A pessoa tem que ter em mente o seguinte, a gente tem que trabalhar, trabalhar duro pra poder ter isso. É verdade. Simples assim. Se você trabalhar duro, com certeza você vai ter o seu retorno. Justamente. Trabalhar duro, isso não fica duro, né? E como que você se preparou pra vir pra cá? Você assistia vídeo de YouTube? Como que você se planejou pra vir pra cá? Na verdade não. Eu tenho uma tia minha, que mora aqui nos Estados Unidos há 12 anos, e tem um primo meu que está aqui acho que há 15 anos. Mas o primeiro de tudo foi o meu tio. Meu tio César, ele veio pra cá, ele veio com 18 anos, ele não sabia falar uma palavra de inglês, e ele só tinha uma palavra no vocabulário dele, work, há 25 anos atrás. Então ele chegava, ele chegou pra você ter uma ideia, ele chegou a dormir alguns dias no Central Park, porque ele não tinha um local pra ficar. E aí simplesmente ele chegava nos locais, nas lojas e só falava work, work, work. E algumas pessoas ajudavam, outras não. Até que apareceu, se eu não me engano, não tenho certeza, mas o primeiro serviço dele foi num restaurante. Então nesse restaurante ele começou aqui, e começou a aprender a falar o inglês, e hoje, querendo ou não, a gente deve isso a ele. Porque foi ele que foi o primeiro a vir. Eu sabia que ia ser muito difícil. Eu sabia que ia ser muito duro. Tanto que quando eu cheguei, eu fiquei 20 dias sem trabalhar. Nem boate de strip que iria te contratar? Nada, nada. Eu tinha... Despergisse, hein? Não, complicado. E aí eu peguei assim, e... Sabe, eu tava simplesmente topando qualquer coisa. Podia ser, até uma boate de strip. Eu ia, sem problema. O negócio era trabalhar. Mas foi complicado no começo. Eles ganham bem, sabia, né? Não sabia não, mas eu posso tentar mudar, né? Eu já ouvi falar histórias de menina, né? Eu não sei como funciona pra homem, que ganha até 2 mil numa noite. Ó, seria bom, viu? Mas com esse meu corpinho aqui, eu acho que não vai rolar. Vai ter que usar um polo de bombeiro, né? Não, não... Eu acho que nem isso não vai dar certo, não. Como que você imaginava que eram os Estados Unidos antes de vir pra cá? Você tinha uma ideia, porque você conversava com seu tio. Então, eu sabia mais ou menos como que era. Sim, sim. Eu conversei mais com a minha tia antes de vir. Eu acho que ela me preparou bem. Eu tinha uma ideia dos Estados Unidos, de vir pra cá, e eu pedi pra ela. Falei, e como é que é aí, tia? Ela falou que é assim, é difícil, é complicado, você tem que trabalhar muito, mas você vai ter retorno. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionado com... com tudo, com a infraestrutura, com os carros. Eu lembro, como se fosse hoje, a chegada aqui, aquela saída do aeroporto. E pra você, como que foi? Eu nunca fui muito vislumbrado, assim, nessas coisas. Até porque eu vim de uma cidade grande do Brasil, vim de Curitiba, do Paraná. E Curitiba é uma cidade modelo em muitas coisas. É um exemplo de limpeza, de transporte público. Ainda faltam muitas coisas, mas é uma ótima cidade. Eu me lembro que aqui tem uma... aqui tem uma... não é uma avenida, é uma expressway, que nós falamos. Uma estrada, que ela corta toda a Long Island. Chama-se 495. 495. É, então assim, eu lembro que eu passava assim, minha tia foi me buscar no aeroporto, eu passava, eu ia olhando aquelas placas assim, eu falava, caraca, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. É quando a realidade chega, né? Você fala, pô, eu tô numa estrada de nove faixas, 495 tem nove faixas. Justamente. Em algumas partes, eles falam, e eu tô vendo todas essas placas, tudo em inglês, cara. Tudo em inglês, tudo em inglês. Começa a bater um pouco de desespero e um pouco de... Eu me lembro que tava muito calor e eu sou gordinho, gordinho já soa, né? Gordinho. Nossa senhora, eu tava transpirando dentro daquele carro. Puta merda, o que aconteceu? Estados Unidos é frio, caramba. Meu Deus, meu Deus, cara. Tô aqui mesmo. É um negócio bacana. Como que foi a sua passagem pela imigração aqui? Foi muito tranquilo. Eles me perguntaram o que que eu vim fazer nos Estados Unidos. Eu falei pra eles e o oficial olhou pra mim e falou, ok, bem-vindo aos Estados Unidos. Eu me lembro que ele me perguntou o quanto de dinheiro eu tinha. Eu falei pra ele que eu tinha, acho que dois mil dólares e mais cartões de crédito. E ele falou, ok, perfeito. Seja bem-vindo aos Estados Unidos. E eu cheguei, eu não falava nada de inglês, nada, nada, nada. Como você se comunicou com ele? E ele falou um portunhol comigo. Ele falava espanhol, meio que português puxado. E foi aí que eu olhei e falei, nossa, cara, que lugar doido. Era um japonês falando espanhol com português. Eu olhei aquilo e falei, meu, tô nos Estados Unidos mesmo. É um negócio bem doido, assim. Você falou que você era empresário no Brasil? Não, você trabalhava numa empresa. Não, eu trabalhava, eu trabalhava, no meu último emprego no Brasil, foi numa, foi como representante de alimentos, representante de medicamentos. Então, eu trabalhava numa empresa multinacional, e eu ganhava razoavelmente bem. Daí, quando você chegou aqui, você começou a trabalhar como, você ficou 20 dias sem trabalhar, mas daí você trabalhou na construção. o baque de trabalhar na construção, que não é fácil aqui, não é igual no Brasil. Não, não é fácil. Você não tá sentando tijolo embaixo de solda do dia, mas não é fácil do mesmo jeito. Não, não é fácil. Meu primeiro emprego não foi o que eu faço hoje. Meu primeiro emprego foi como, foi trabalhar na fundação, nas foundations, que eles falam. É onde, é a parte que você trabalha com o concreto, com a fundação da casa. É complicado. É pesado, é muito pesado. e eu sou um cara grande, eu sou um cara razoavelmente forte, mas foi um baque grande, um baque grande pra mim. Foi, o começo é muito difícil aqui, muito difícil mesmo. E eu me lembro do meu primeiro pagamento. O cara me pagou 12 dólares a hora, e eu trabalhei, uma semana, me lembro que eu ganhei, eu acho que aproximadamente os 400 dólares, eu não sei, eu falei, meu Deus, eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico aqui. E não é assim. Não é assim, né? Não é assim, porque as pessoas acham que você vem pra cá e você vai ficar rico, você vai... Não é assim. Acho que naquela época você tinha o mal de todo brasileiro que é pensar em real. Converter. 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 Pô, ganhei 400 dólares no Brasil é 1.600 reais na época, quase 4 dólares. Eu cheguei a mandar dólar pro Brasil a 4 dólares... 4 reais. 4 e 14. É, então... Então você imagina, mandava uma mixaria de dinheiro, era um dinheirão lá no Brasil. É, apesar que agora também um dinheirão no Brasil não vale de nada, porque eu estive no Brasil em janeiro e tá tudo muito caro lá. E como que você faz pra manter contato com a sua família no Brasil? Ah, eu falo com a minha mãe, por exemplo, quase todos os dias. WhatsApp, né? WhatsApp, ou nós também falamos por FaceTime, quando eu já tive a oportunidade de trazer ela pra cá duas vezes. E todo mundo, muita gente fala que aqui nos Estados Unidos é a terra onde o filho chora e a mãe não vê, né? Muita gente fala isso. E... Tem alguma coisa que já aconteceu aqui no começo, sei lá, e você ligava pro Brasil e você colocava uma fachada, fingia ser diferente pra não aborrecer o pessoal no Brasil ou pra criar uma imagem? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de transmitir meus sentimentos, assim, pras pessoas, principalmente pras pessoas que eu amo. Então, eu passei várias dificuldades, mas eu me lembro, assim, de um momento específico que foi um dia que eu já estava no trabalho que eu faço hoje, instalação de piso de madeira, que a pessoa veio me buscar e a van tinha três pessoas na frente da van, que são um banco pra três pessoas, né? As três pessoas e eu me lembro que eu e mais um outro rapaz tivemos que ir na parte de fora da van, na parte de carga da van e simplesmente tinha chovido um dia antes e a gente faz piso de madeira, então os rapazes tinham tirado um carpete de uma casa e como tinha chovido, aquilo estava molhado e eles simplesmente jogaram aqueles carpetes porque tinha que limpar, tinha que tirar daquilo da casa que eles fizeram, colocaram umas caixas de papelão e nós fomos em cima daquilo e eu me lembro assim que eu olhava assim pra aquele teto da van muito perto de mim, eu estava deitado e eu pensava assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso disso, eu tinha um serviço bacana no Brasil, eu ganhava razoavelmente, então assim, foi um dos momentos que eu falei, porra, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu volto? Será que... Então assim, mas eu não transpareci em nenhum momento, não falei pra minha família, por quê? Porque é uma forma de... As pessoas já ficam muito preocupadas porque a gente está num outro país, numa outra cultura, uma outra língua, então é muito complicado você passar pra pessoa que você está tendo uma dificuldade, que você está tendo alguma coisa e outra, eles estão no Brasil, os problemas de lá, hoje eu tenho certeza são muito maiores que os daqui, então é complicado. Vamos falar um pouco da atualidade, o Trump ganhou as eleições no final do ano passado, começou a ser presidente esse ano, o que isso significa pra você? Como isso está afetando a sua vida? Pra mim, pra mim, sinceramente, eu acredito que não afeta muita coisa, por quê? Eu ando na linha, eu respeito as leis desse país, então isso foi uma das coisas que minha tia e meus parentes me ensinaram, respeite as leis do país, você está num outro país, respeite a cultura, respeite as pessoas, aprenda a língua e se adapte, então eu vim pra cá e eu sei, por exemplo, no Brasil você toma uma cervejinha e simplesmente você pega teu carro, vai pra casa, tranquilo, aqui não, aqui se você tomou uma cerveja, a polícia te parou, você é passivo de ser preso na hora e outra, todas as pessoas que são presas aqui são algemadas, ninguém entra dentro de uma viatura policial aqui sem ser algemado, você não quer ser algemado, ninguém quer ser algemado, mesmo que seja amigo, eu conheço gente que é amigo de policial e o policial teve que prender o amigo e teve que ser algemado, simplesmente, muita gente no Brasil, Facebook, cara, nas redes sociais tem uma opinião muito forte sobre a política daqui, eu não entendo o porquê, mas eles tem, você já teve atrito com alguém por causa de política aqui? Não, não, eu sou do tipo de pessoa que eu respeito todo mundo e eu acho que só eu tenho a ganhar com isso, porque as pessoas vão te respeitar também, é claro, tiveram alguns lugares que eu entrei que eu não, digamos assim, pessoas me olharam diferente, porque eu estava falando português ou porque... Mas até comigo acontece isso, quando eu falo português. É assim, é super normal, você está num país diferente, você está... para algumas pessoas aqui, você está roubando o emprego de americanos. O americano não entende, e é bom falar sobre isso, porque muito brasileiro não sabe disso, o americano não entende, o americano não sabe, o americano é muito... não vou falar burro, mas é... Ele é fechado, ele é muito... O americano não sabe como... o que precisa fazer para virar cidadão. O americano acha que você está aqui legal por escolha, que você... que uma pessoa que está aqui ilegal, a única coisa que ela precisa fazer é entrar num escritório e falar, eu quero me legalizar, pronto, está aqui seu documento. Não, não é. E não é assim, mas o americano... Então é por isso que o americano criminaliza muito a imigração ilegal. E eu acompanho alguns grupos de Facebook americanos e eu sempre vejo a pessoa falar assim, é, mas o problema é seu porque você é ilegal porque você quer. Não é porque quer, mas o americano pensa assim. Então, é... eu acho que o meu papel nesses grupos, às vezes, eu tento evangelizar eles, ensinar, falar assim, não é bem assim, não é fácil, tem várias leis aí que excluem eles dessa possibilidade de ter a documentação. E é complicado, mas é verdade, os americanos, às vezes, eles acabam julgando a gente quando a gente está falando português ou quando eles sabem que a gente está aqui ilegalmente porque eles não sabem, eles acham que é uma opção para não pagar imposto ou alguma coisa assim, porque na cabeça americana a maioria das coisas é dinheiro. Muita gente sai do Brasil, vamos trocar um pouquinho de assunto aqui rapidinho, muita gente sai do Brasil sem falar uma gota de inglês, você falou que você chegou aqui sem falar inglês. Nada. O que você está fazendo para aperfeiçoar o seu inglês hoje? Eu, quando eu cheguei, a minha família me falou, olha, estuda, é importante, você está em um outro país, como eu já disse, segue a cultura deles, respeite a cultura deles, aprenda a língua, porque o americano, ele tem essa parte que ele é um pouco preconceituoso, mas a partir do momento em que você mostra para ele que você tem interesse em aprender a cultura dele, que você está aprendendo a linguagem deles, que você está estudando esse idioma, que você está tentando se comunicar, eles te respeitam. É. E alguns ficam orgulhosos de você, inclusive eu falo para todos os meus amigos, vão estudar, vão estudar, porque é muito importante, gente, é importante para você poder viver, para você poder fazer qualquer coisa e outra, não depender de ninguém. churrasco, brasileiro ou americano? Brasileiro. Cerveja, brasileiro ou americano? Americana. Mexicana. Corona. Mulher, brasileiro ou americano? Brasileira. Brasileira? Com certeza. Você é um caso diferenciado, você pode optar as duas, você pode optar por uma das duas, eu não, eu simplesmente é brasileira. Mas eu já falei que, eu sou casado com uma mulher americana, sou separado, e eu já falei que acho que minha próxima mulher vai ser brasileira, porque, eu sei lá, sabe, no começo, teve uma época que eu fui meio negligente à cultura brasileira, eu me afastei um pouco, mas conforme eu estou voltando mais, eu estou vendo coisas, qualidades, não no brasileiro, mas na mulher brasileira, que a gente não vê na americana. Sabe, eu estava meio que cego ali, sabe, só na cultura americana, e hoje eu estou voltando um pouco para a cultura brasileira, e eu comecei a perceber essas qualidades, e eu falei, sabe, faz a diferença. Como que é o seu dia de trabalho aqui? Fala para a gente, do começo do dia, da hora que você acorda, sai da cama, escova o dente, até o final do dia. Então, a gente, eu trabalho com instalação de pisos, então assim, normalmente, a gente tem trabalho quase todos os dias, então, a gente recebe um schedule, uma agenda, e, você sabe onde que você tem que ir, você sabe como que vai ser o seu trabalho, se vai ser um trabalho pequeno, se vai ser um trabalho grande, então, eu já me preparo para aquilo, por exemplo, se eu tenho um trabalho muito grande, eu sei que eu tenho que sair um pouco mais cedo, se eu preciso buscar uma pessoa para me ajudar, ou se o meu patrão pediu para mim, você pode buscar a pessoa, se eu estou conduzindo uma van para ele, se eu cuido de uma van, é diferente, mas assim, a gente levanta, toma um café da manhã, eu gosto de tomar um café da manhã em casa, porque aqui também, muitas pessoas tomam o café da manhã em conveniências, aqui tem o 7-11, que é muito famoso, e as pessoas gostam muito, eu já fiz um vídeo, é um negócio legal, eu estou acostumado, com o café do 7-11, o café daqui é mais fraco, aquela coisa, então, eu por exemplo, eu tenho alguns locais aqui, que eu consigo fazer, comprar alguns produtos do Brasil, então, eu faço questão de comprar o nosso café, que é um pouco mais forte, e eu posso fazer do meu jeito, posso fazer um cafezinho mais forte, qual que você compra? Eu compro o café pilão, ou então o café caboclo, eu compro, você compra? Mas aqui tem... Eu compro aquele pilão, mas é espanhol, né? Sim, esse que eu compro, eu encontro ele num mercado, é um mercado americano, mas que vende produtos de vários países, então, eu compro o cafezinho brasileiro, mas tem um aqui, que chama Café Bustelo, é um café bom também, Mas você toma como café? Eu achei que era expresso. Não, eu como café mesmo, passadinho, cafeteira, bom demais. Você já sofreu algum tipo de preconceito aqui, por ser brasileiro? Não, eu acredito que eu não, é aquilo, já fui olhado torto várias vezes, mas... Ah, deve ser o corpinho, né? É, não, pode ser, pode ser o corpinho, pode ser, porque eu não sou dos mais bonitos, então... É ele que tá falando, eu sei que eu sou lindo. Qual é a qualidade do americano que você mais admira? Acho que o respeito. E a do brasileiro? A do brasileiro, eu não sei, o brasileiro tem muitas coisas que são boas. Uma qualidade, que você mais admira. O que eu mais admiro, o brasileiro, ele é muito batalhador. Muito batalhador. É, ele corre atrás mesmo, quando ele quer, ele quer e ele consegue, é simples assim. E o defeito do americano que você mais detesta? Eu não sei se dá pra chamar de defeito, mas é que o americano, assim, a um princípio, talvez seja por uma falta de cultura nossa, de não conhecer bem, mas eles, quando eles chegam pra conversar com você, em alguns casos, eles parecem ser arrogantes de começo. Mas não é bem assim, não é... É aquela coisa, é como eu já falei, é a questão do respeito. Se você respeitar eles, eles vão te respeitar e vai dar certo. E o brasileiro? Um defeito do brasileiro? Eu acho que o brasileiro, ele tem um defeitinho que... Defeitão, que aqui é em qualquer outro lugar do mundo. É falar mal da vida dos outros, ou falar do outro. Ah, não é o mesmo que o meu, não. O meu é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é complicado, mas é aquilo, a gente tá nos Estados Unidos e aqui também tem o jeitinho americano. É. Mas é mais complicado, e outra... Mas você falou um negócio que é verdade, o negócio de falar mal da vida dos outros, porque é batata, cara. Quando eu tava viajando pro Brasil a última vez em janeiro, eu tava no aeroporto, eu tinha duas pessoas falando de uma outra mulher que tava com uma calça toda florida, e eles estavam falando em inglês. E eu lembro que eu tava no telefone com a minha ex, e eu falei pra ela, falei, tem duas pessoas falando aqui, eu tenho certeza que são brasileiras. Foi dito e feito, chegou uma outra mulher e começou a conversar em português com elas. Porque você sabe, porque é cultura, é a cultura da novela, é a cultura de saber da vida dos outros, de falar da vida dos outros. O jornalismo do Brasil, ele é... ele é... como que fala? Ele é não manipulado, mas ele é construído em volta dessa ideia de mostrar a vida dos outros. Vamos falar um pouco da comunidade brasileira aqui, já que a gente entrou nesse assunto. Defina aí pra mim a comunidade brasileira que você conhece aqui em uma palavra. Meus amigos. Eu tenho bons amigos aqui. Você já deixou de fazer algo aqui por ser migrante? O que eu me lembro, não. Mas, com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, sim. Eu já... Eu já pensei e vi a Niagara Falls na parte dos Estados Unidos, que é a divisa do Canadá com os Estados Unidos, são parecidos com as cataratas do Iguaçu, do Brasil. É onde o pica-pau desce de barril. Justamente, lá. Então, assim, eu queria... Eu quero ir lá, eu vou lá, mas algumas pessoas me passaram um pouquinho de medo, porque, como é muito perto da fronteira, tome cuidado, tem muita imigração, tem muita coisa. Então, mas eu acredito que não... Isso foi uma coisa que talvez eu tenha me abalado um pouquinho mais. Tem muita gente que vem pra cá e... Eles acabam voltando pro Brasil por saudade. Você tem muita saudade do Brasil? Eu tenho saudade de algumas coisas. Mas, assim, a saudade que eu tenho são das pessoas. Eu queria muito que o meu irmão viesse. Meu irmão é o caso de uma pessoa que, por exemplo, eu falo pra ele, cadê seu passaporte? Cadê teu visto? Ele não tem. E não foi atrás. Minha mãe e minha irmã, elas têm visto, têm passaporte. Inclusive, eu consegui trazer elas pra me visitar. E... Minha irmã e minha mãe vieram. Então, assim, pra mim, eu... Eu acho que eu vou ficar mais completo a partir do momento que o meu irmão puder vir também. poder ir e voltar. Digamos assim. É, ir e vir, né? Qual é a época aqui nos Estados Unidos que você tem mais saudade do Brasil? Ah, no inverno. No inverno, né? No inverno. É, e o Bruno, ele tem festa todo final de semana aqui. Então, ele tem sempre amigo em volta. Não, eu tenho muitos amigos. O que é muito importante? Sim, eu sou uma pessoa de muita sorte. É, e foi assim que eu conheci ele, na verdade. Ele vive fazendo churrasco, fazendo isso, fazendo aquilo. Gosto. Você acha que você conseguiria morar no Brasil de novo? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque a minha cultura, o meu país, é o meu local. Mas é aquilo, é muito diferente. E eu tenho amigos, um amigo nosso em comum, por exemplo, que ele veio pra cá, ficou como cinco meses. quando ele voltou pro Brasil, ele já deu um baque nele. Ele já, foi tudo diferente, ele sofreu bastante, ele, sabe, não caiu a ficha que ele estava de volta no Brasil, porque lá as coisas são mais difíceis. É verdade. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho, jogo rápido. Eu tô aqui com a minha colinha. Você vai me falar, Brasil ou Estados Unidos? Ok. Beleza? Beleza, fechado. Então, vamos lá. Churrasco. Brasil. Praia. Os dois. Eu acho que... No Brasil e Estados Unidos. Não, complicou. Aqui tem praias muito bonitas e no Brasil também. Mas eu conheço, eu acho que Brasil também. Educação. Eu conheço boas... Aqui. Aqui. Música? Brasil. Cerveja? Você já falou. Mexicana. Comida? Brasileira. Amizade? Brasileira. Governo? Depende. É aquilo. Eu acredito que o governo americano. Porque aqui eles... Aqui a corrupção... Tem também, como em todo lugar do mundo, mas não é uma coisa explícita, como a gente vê no Brasil, e o povo sendo enganado, o povo sendo, sabe, tapeado e simplesmente é... Aqui. Mulher? Brasileira. Cachorro quente? Brasileiro. Curitibano, na verdade. O que coloca um cachorro quente de Curitiba? Tudo. 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 Gato, cachorro, papagaio, bico, pé de galinha, tudo, né? Tudo. Idioma? É aquilo. Eu tô vivendo aqui agora. Eu acho que o inglês, pra mim, no momento, ele é mais importante. Futebol? Eu não gosto muito de futebol, não, mas Brasil. Filme? Americano. Natureza? Aqui é muito verde. Lá no Brasil também, é maravilhoso, mas aqui você, no local onde eu moro, Nova York, Long Island, é muito verde, tem muita árvore, é muito bonito. Presidente? Lá tem o Temer que deu Trump. É, eu vou ficar com o Trump ainda. Barzinho? Brasileiro. Novela? Não gosto. Rebolado? Brasileiras? O beijo. Você nunca beijou a americana, né? Brasileiras, não. Festa? Brasileira. Padaria? Brasileira. Filhos? Vão ser americanos. Vão ser americanos. O futuro? Cara, eu acho que assim... Brasil e Estados Unidos? Eu não sei, eu não... Hoje eu não... Hoje, hoje eu não me vejo voltando pro Brasil assim tão cedo. Porque eu vim com planos aqui. Eu vim com planos de prosperar, de ter uma vida melhor. Não só isso, de viver bem, de... Sabe? E assim, eu tô batalhando pra isso. Eu acredito que eu vou ficar aqui por bons anos. Mas algum dia eu vou voltar pro meu país, com certeza. E pra fechar com chave de ouro, Bruno, Brasil e Estados Unidos? No meu momento atual, eu tô nos Estados Unidos. Então, acho que... Estados Unidos? É, Estados Unidos. Estados Unidos, agora. Sabe que o pessoal... Mas eu vou voltar, gente. O pessoal vai falar que você é arrogante, né? Vão, mas eu... Desculpa a expressão, eu tô um pouco me fudendo. Cagando e andando. Então, galera, esse foi mais um papo de imigrante com o Bruno, que mora nos Estados Unidos há mais de dois anos. Um pouquinho mais de dois anos. E ele falou pra vocês um pouco sobre a vida dele. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta, compartilha. Faz o que vocês têm que fazer aí. Tem os outros vídeos do papo de imigrante com a Aline, a Fabiano, a Gabriela. Então, não se esqueça de ir lá checar esses vídeos também. Muito obrigado por assistir. Bruno, obrigado. Obrigado você, Fábio. Respondeu todas. Eu prometo que eu vou me inscrever no seu canal. Que ele não se inscreveu ainda. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Vai. O que é isso? Você respondeu todas as perguntas? Você não precisou me dar nenhum cartão. Se você não quisesse responder nenhuma pergunta, você me dava o cartão. Ok. Falou, até mais. Tchau. Obrigado, galera. Estamos gravando. Bruno. Ei, big boy. Eu vou gravar um vídeo. Depois de terminar aqui, eu vou lá, ok? Você pode fazer isso? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Você pode vir agora? Não agora. Não ainda. Eu já estou gravando um vídeo. Não pode aparecer ninguém? Não. Já está na dinheiro. É um vídeo... Você vai vir. Daí, daí. E aí? Eu vou embora. Falou, já? Falou, meu irmão. Falou, obrigado por você. Fim com Deus. Falou. Boa viagem pra vocês. Eu estou gravando um vídeo aí. Depois vocês vão ir lá. Vou mandar pra vocês. Falou. Do YouTube. O Fábio é YouTuber. O Fábio é YouTuber. E aí? Eu vou mandar para vocês. E aí? Eu vou mandar para vocês. E aí?